Oi gente, como vocês viram, eu abri a minha papelaria, então eu vou mostrar pra vocês todo o processo, quando foi chegando os produtos e tudo, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Então vamos pro vídeo. Acabou de chegar aqui uma caixa recheada de produtos. E aí E aí E aí E aí Ele tem dois dias úteis pra validar lá, então eu não consigo colocar no site, eu tenho que esperar e depois eu venho e coloco. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá o site. Então, pelo computador é assim, aqui fica o logo. O que que vocês E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto